Estamos de volta e olha agora a noite quem é de presidente prudente pode aproveitar para tomar a vacina contra a covid. Hoje tem horário estendido em 10 unidades de saúde. O plantão que segue até as 9 da noite será realizado em 10 unidades de saúde. São as UBSs do Ana Jacinta, Parque Cedral, Vila Real, Jardim Guanabara, Parque São Judas, Jardim São Pedro, Jardim Belo Horizonte e as ESFs do Parque Primavera, Humberto Salvador e Jardim São Pedro. A Vigilância Epidemiológica informou ainda que as doses de reforço da Janssen já estão disponíveis. Para receber a dose adicional ou a segunda dose atrasada é preciso comparecer portando um documento com foto e a carteira de vacinação. O objetivo dos plantões é ampliar a cobertura vacinal na cidade e reforçando. O atendimento hoje nos plantões segue até as 9 da noite nas 10 unidades de saúde.